Olha, os moradores de Brasileia e Epitaciolândia estão revoltados. Quem deixou para tirar dinheiro nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil no dia de ontem, passou o feriado sem um tostão no bolso. É que segundo os moradores, os caixas eletrônicos estavam vazios. Pessoas que foram de Rio Branco fazer compras na Bolívia também foram surpreendidas com o problema. Repórter Almir Andrade, conta essa história. Bem, pleno feriadão do dia do trabalhador e o Banco do Brasil aqui no município de Epitaciolândia, sem dinheiro. Os turistas vêm aqui para pegar dinheiro já para fazer suas compras no departamento de Pando, aqui na cidade brasileira, para abastecer o seu veículo. Realmente, a situação complicada, a situação calamitosa. A população realmente está preocupada, está reclamando muito com essa questão do Banco do Brasil aqui no município de Epitaciolândia. Inclusive, agora nós tivemos um problema, Almir, com relação ao Banco do Brasil. Os caixas, tudo vazio mesmo. Então, hoje, podendo aqui em Epitaciolândia, o Banco do Brasil está nos oferecendo mais garantia e mais ainda essa transparência de qualidade de serviço. E os caixas, tudo vazio. Os turistas vêm aqui tendo maior dificuldade, um transtorno, e tem que ir de locais para o brasileiro para poder fazer suas compras. Então, eu acho que não é por aí. O banco tem que se organizar e a gente precisa disso. Do município de Epitaciolândia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.